Meus amigos, mais uma farsa do Lula. Agora é a tal reforma tributária que ele tanto quer aprovar no Congresso comprando votos dos parlamentares com emendas. Já já eu vou falar dessa nova pesquisa que saiu da Quest, que revela que a aprovação do Lula aumentou e a desaprovação recuou. Tem malandragem aí. Já já. Mas o deputado Gustavo Geyer, assim como outros deputados federais de direita, estavam analisando a reforma tributária, o texto, que até então era uma incógnita, eles verificaram que isso não é nada bom, não será nada bom para o Brasil. Trata-se de uma destruição econômica do país, para tirar o seu dinheiro, para gerar fuga de capital, de investimento, etc. Vale lembrar que a reforma tributária é necessária, mas não essa que está aí. A gente quer uma reforma para poder diminuir impostos e desinchar o Estado, a máquina pública, o que está sendo apresentado ao contrário. É uma reforma para aumentar impostos e, claro, inchar mais ainda o Estado. Vamos acompanhar aí o recado do deputado federal Gustavo Geyer. Até ontem, quando eu gravei um vídeo sobre a reforma tributária, eu não tinha conhecimento profundo do que estava sendo apresentado. Eram 160 páginas. Mas de ontem para hoje, a gente fez uma análise muito detalhada e eu vou te falar uma coisa. Isso aqui não é uma reforma tributária. Isso que está sendo aprovado hoje, comprando com emendas parlamentares, onde Lula liberou 10 bilhões, é um estupro tributário. Eles agora vão arrancar um terço de tudo que você ganha. Pega o seu salário, divide por três. Uma parte vai direto para o Lula. Brasil vai ser o país com o maior imposto do mundo. Nós já somos um dos maiores impostos do mundo. Agora vai ser oficialmente o maior imposto do mundo. E com larga vantagem. Só para você entender, vai ter agora o tal do imposto do pecado. O Lula quer decidir o que é pecado. E sabe o que é pecado para ele? Tomar refrigerante, a sua cervejinha, o seu churrasquinho no final de semana, ter um carro, tudo para ele é imposto do pecado. E vai ter um imposto muito maior do que o normal. Nós estamos enfrentando um momento onde o PT está prestes a criar a ditadura financeira, a ditadura tributária. Tudo que for arrecadado no Brasil vai direto para o governo. Não serão mais os seus vereadores, os seus deputados estaduais, federais ou senadores que vão decidir, que vão votar. Não serão mais representantes eleitos que vão decidir como o dinheiro será gasto. Não será mais o seu governador, não será mais o seu prefeito. Quem vai decidir isso é um grupo de pessoas escolhidos pelo Lula, que vão ficar tudo em Brasília. Exatamente ditadura do judiciário. Agora essa do imposto do pecado, hein? Refrigerante, porque faz mal. Cerveja, porque faz mal. Inclusive ele falou que vai taxar carne chique, tipo picanha. Ele prometeu dar para o pobre, dar para o povo, cervejinha e picanha. Agora ele vai taxar. É o imposto do pecado. Até porque tem que botar o sal grosso, não é, na picanha? Vai taxar o sal também, porque faz mal. É pecado. E olha que loucura. O relatório saiu antes de ontem, 160 páginas, e eles já querem aprovar hoje. Logo depois que o Lula libera, 10 bilhões em emenda. Está tudo comprado. Pois é, aí ele fala da dificuldade de isso ser derrubado, porque o parlamento já está comprado, digamos assim, mas que ainda existe uma solução. É a mobilização, é você pressionando o seu deputado, o seu senador. Se esse projeto passar, o Brasil vai se tornar o pior país do mundo em impostos, em investimento, e vai tirar a renda, vai jogar milhões de pessoas na pobreza. Você que tem plano de saúde, esquece. Vai precisar do sistema público de saúde, que não vai dar conta de te atender, porque milhões de pessoas vão estar deixando de pagar plano de saúde para entrar no sistema público de saúde. As escolas ficaram mais caras. Gente, até ontem, eu não tinha noção da gravidade do que está prestes a ser aprovado aqui. É uma ditadura tributária. Concentração total de poder na mão de um ladrão que deveria estar preso por ter nos roubado. O cara foi preso por nos roubar, foi ter se condenado pelo STF e agora ele está institucionalizando o roubo. Um estupro tributário é a melhor forma de você perguntar. Pergunta para o seu deputado, você vai votar a favor do estupro tributário? Vamos lá então. Vamos falar dessa tal aprovação da Quest. Olha, Lula. A aprovação de Lula sobe para 54%. Desaprovação cai para 43%. Foram entrevistadas 2 mil pessoas presencialmente entre os dias 5 e 8 de julho. Veja só esse gráfico. Isso aí desde fevereiro de 2023. 3 interessantes. Olha só que beleza. O Lula aí, em certo momento, deu uma descida na aprovação, aumentada na desaprovação e agora abriu ali a anteninha e virou até um bichinho, né? Um sapinho, sei lá. Vamos lá. O estranho é que estava sendo feito de dois em dois meses. Aí o Lula começou muito mal em 2024, aí deixaram 3 meses sem fazer pesquisa. Ele ia afundar muito mais. De fevereiro de 2024, deixaram passar março, abril e fizeram em maio. Aí retornou para dois meses. Julho, agora, é o dia que importa. É a situação do momento, é o que o Lula faz, fala ou não faz. Então, quando o Lula começa a falar besteira, quando o Lula começa a arrebentar com o país, não tem pesquisa. Aí, quando o Lula começa a se corrigir, a falar o certo, pelo menos falar, porque ele não faz, ele fala e ele mente. Aí vem pesquisa. Percebeu que a pesquisa veio logo depois, dias depois, que ele disse que reconheceu o problema econômico do país, que é necessário cortar gastos, por aí, que não vai mais fazer o leilão de arroz, que não vai mais importar arroz. Aí fizeram a pesquisa. Aí, entre outras coisas também, digamos, aumentou a aprovação. Vai lembrar que eu não confio. Só estou aqui sugerindo, só estou aqui pensando que pode ser, porque eu não confio em pesquisa nenhuma. Para mim, é tudo armação de todas, todos os institutos. Óbvio que alguns tentam chegar perto da realidade, mas eu não confio em nenhum. Aí fazem a pesquisa. Então, agora, passou a pesquisa, o que ele fez? Depois de ter anunciado da desistência do arroz. O governo Lula não desistiu de leilão de arroz, diz Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário. Essa aqui é a ideia que eles estão teimando por causa do preço do arroz, porque arroz tem, a Conab sabe disso, o Lula sabe disso. E, segundo o governo, o objetivo é de aumentar a oferta e conter alta dos preços, preços, especialmente no norte e no nordeste. Ele disse o seguinte, os produtores garantiram preços baixos, mas estamos com a pesquisa em todas as capitais que indicam preços altos. Essa realidade está se estendendo muito. O governo não retirou de seu radar a decisão de fazer o leilão, afirmou esse ministro aí do Lula. Então, veja bem, se essa é a solução, você importar arroz para vender pelo preço que você bem entender, ele diz que arroz é R$ 23,00. Vamos pegar tudo que está caro, já que é essa a solução, vamos importar e vamos vender mais barato. Pronto, aí resolve o problema. Não, gente, não é assim. Isso não resolve o problema. Isso cria mais problema. Arroz estatal era o que me faltava com a marca do governo do Lula. Para amanhã, olha, eu garantei o arroz no prato do brasileiro. Não, isso vai quebrar, vai arrebentar o Brasil, vai acabar com a vida dos produtores, com as empresas. Isso é até uma concorrência desleal. Isso não se faz. Isso prejudica a produção, a venda, o comércio no país. E tem mais, você vai estar pagando duas vezes. Além de você pagar os R$ 23,00 na prateleira, você vai estar pagando essa importação. Porque de onde vai surgir o dinheiro para comprar arroz lá de fora? Do teu próprio bolso. Então, não é assim. Então, agora que ele foi aprovado na pesquisa, vem ele fazer besteira. E não se preocupe, não se espante. Se amanhã ele chegar, olha, voltar a implicar com o Banco Central, voltar a falar que não vai cortar gastos, não, vamos aumentar a arrecadação e gastar mais ainda. Porque já tem a pesquisa aí. Aí quando tiver uma próxima, ele já vai, começa a mentir de novo. Isso tudo é mentira. Ele quer enxar, ele quer dinheiro, quer sugar, como nós vimos aí a questão da reforma tributária. Agora que passou a pesquisa, vamos divulgar esse texto aí horroroso da destruição econômica do país através da reforma tributária. É isso, gente. E o Lula defende volta da Venezuela ao Mercosul em meio à tensão política. Vai lembrar que Venezuela vai ter as eleições agora 28 de julho. Maduro é candidato, a gente sabe como funcionam as eleições lá. Ele quer aparentar uma Venezuela direitinha, uma Venezuela que está unida com os países da América Latina e do mundo quando não está. É o Lula defendendo aí a, entre aspas, reeleição do ditador Nicolás Maduro. Agora sim, para encerrar o vídeo. Gilmar Mendes revoga a prisão de traficante pego com mais de 300 gramas de maconha. E, Gilmar Mendes, para o ministro do STF, a detenção não foi devidamente justificada pela primeira instância. Estranho, né? Porque eu estou lendo a matéria aqui e a prisão foi em flagrante. Flagrante. Você decreta a prisão. Mas aí eu não sei, tá? Uma coisa eu sei. E quando envolve tráfico, drogas ou facção criminosa, o STF sempre tenta ali, pelo menos nas notícias que eu leio, nas decisões, tenta ajudar essa gente a absorver, liberar. Estou acostumado com essas notícias. Estou até pensando mais na frente fazer um retrô das decisões do STF em relação a isso tudo. Você vai se espantar porque de matéria que eu já trouxe aqui no canal, olha, não está no gibi. Mas vamos lá. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Esse foi o vídeo. Meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço.